Você que mora num condomínio, você que é síndico, você que é morador de um condomínio E que deseja, como todas as pessoas, instalar um sistema fotovoltaico e se beneficiar desse sistema fotovoltaico Ou seja, exercer o seu direito de gerar sua própria energia e ter desconto na sua conta de energia elétrica Então é para você especificamente esse vídeo Eu acredito que ao longo do vídeo, e eu peço que você fique aí até o final Você vai ter esclarecimentos bastante importantes sobre a possibilidade de exercer esse direito E de antemão vamos dizer que você tem direito a isso Mas vamos entender primeiro o que é um condomínio Existem condomínios horizontais, que normalmente são feitos de unidades residenciais, normalmente casas E que na verdade cada casa pode ter o seu sistema fotovoltaico independente do condomínio Então os condomínios horizontais isso não é problema Você mora num condomínio, mas você tem sua casa Então você vai tratar exatamente como se você tivesse uma casa em outro local que não fosse um condomínio Mas assim, se você mora num condomínio vertical, ou seja num prédio Você tem o teu apartamento e você tem as áreas comuns As áreas comuns elas são de propriedade do condomínio Você não pode colocar o teu sistema fotovoltaico, por exemplo, no telhado do condomínio Porque o telhado do condomínio é do condomínio e da sua unidade Tá perfeito? Então no condomínio basicamente você tem dois clientes Você tem o condomínio, propriamente dito, representado pela administração E que tem um medidor específico, que normalmente é um medidor de serviço Que atende a bombas, elevadores, salão de festa, piscina, iluminação Enfim, todas essas redes de utilidades que existem dentro do condomínio E que tem uma conta específica e essa conta é rateada na sua conta condomínial Perfeito? Esse valor da conta de energia do condomínio, ele varia muito de acordo com o tipo de condomínio E com a complexidade desse condomínio Mas vamos dizer que ela varia entre 10% e 30% Do valor da despesa total do condomínio Perfeito? Ou seja, é um valor bastante razoável Bastante considerável Então se você conseguir reduzir esse valor Você pode ter ou um desconto na conta condomínial Ou eventualmente, isso vai depender obviamente das assembleias Do que for decidido nas assembleias Esse valor que era pago na conta de energia Que vai deixar de ser pago Ele pode ser revertido em função de benefícios ao condomínio De melhorias na edificação Que em outras palavras vão trazer uma valorização maior para o teu imóvel Para o condomínio como um todo E para cada imóvel, para cada unidade desse condomínio Porque vai melhorar a gestão de conservação E tudo isso tem importância no valor No valor de cada unidade No valor venal de cada unidade Ou seja, você estaria investindo no teu patrimônio Com essa economia de energia Perfeito? Uma coisa muito importante É a gente saber aonde está o embasamento para isso Então, esse embasamento está na resolução 6.8.7 E eu vou dividir a minha tela no meu computador com você Para que você veja exatamente Exatamente onde está essa prerrogativa na resolução 4.8.7 Essa tela depois você pode dar um pause Eventualmente até copiar E ir lá na resolução 6.8.7 Se você quiser, ela está disponível na internet E olhar especificamente Especificamente esse item Que é o item que fala de condomínio Então, não vou ler aqui o parágrafo todo Não tem necessidade Mas basicamente o que ele está dizendo aqui é o seguinte Que é permitido que você faça a sua instalação fotovoltaica Seja para atender só o condomínio Ou seja, seja a área comum do condomínio Ou seja, o medidor de serviço Ou a área comum e todas as unidades do condomínio Perfeito? Então, a resolução 6.8.7 Desculpa, né Que é uma revisão da 4.8.2 Ela permite que isso seja feito Agora, vamos entender bem Que essa prerrogativa de você utilizar Ela nem sempre é possível por questões Por questões, vamos dizer assim Questões práticas Então, vamos imaginar o seguinte Vamos imaginar que esse condomínio Ele tenha um determinado consumo Para esse determinado consumo Foi previsto Dimensionado Foi calculado Foi elaborado um projeto E esse projeto Ele determinou O gerador fotovoltaico Ou seja Os módulos fotovoltaicos Ou placas fotovoltaicas Ou painéis fotovoltaicos Que seriam necessários para atendimento Dessa demanda Perfeito? Você pode no primeiro momento Fazer só do medidor de serviço E no segundo momento Você pode fazer Do medidor de serviço Mais de todas as unidades Perfeito? E vamos dizer que você tenha feito Só para o medidor de serviço Só para o medidor de serviço E precisou de uma determinada área E que você Tem essa área para atender Tem essa área para atender No telhado E como está mostrando aqui Na figura do seu lado esquerdo Você Esse condomínio No caso aqui Composto de várias unidades De vários prédios Você distribuiu O sistema fotovoltaico Por todos os telhados De todos os prédios Que compõem o condomínio Isso é perfeitamente possível Pode ficar no prédio só Pode ficar em todas as unidades E como a gente vai ver Pode utilizar Inclusive aqui no segundo slide Que está ao lado dele Você pode utilizar Até a área de estacionamento Fazendo Garagens cobertas E a cobertura Dessas garagens Sendo feita através De painéis fotovoltaicos Isso é uma solução Bastante interessante E bastante utilizada também Então vamos dizer Que esse sistema fotovoltaico Ele seja suficiente Apenas para atender O condomínio Tá certo Atender ao medidor de serviço Então nesse caso Isso é o que a gente chama De geração no local de consumo Ele só poderia ser feito Para atender Para atender O medidor de serviço E não atenderia Nenhuma unidade Perfeito Porque Não existe área suficiente Para isso Mas eu vou lhe dizer Que é comum E é muito comum Que os condomínios Eles não tenham área Suficiente Nem para atender O medidor de serviço Né Então essa área É insuficiente Para atender Né É uma área pequena Ou Ou na parte superior Do telhado Existem 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 Casas de máquinas Né Pode existir Equipamentos de ar-condicionado Antenas de TV Para-raios Enfim Uma série de infinidades E a própria topologia Né Dessa cobertura Ela pode ser Insuficiente E inviável Para que você instale O seu sistema fotovoltaico E como é que você faz Como é que você resolve isso Né Então a própria resolução Ela prevê Né O que a gente chama De geração remota Geração remota É gerar Num local diferente Do local de consumo Perfeito E ela basicamente Pode ser feita De duas formas Né Existem As formas Agora eu vou falar Das formas mais comuns Né E das que eu acho Também que são mais viáveis Né Uma delas seria Aluguel de um telhado Né E aqui no terceiro slide Está mostrando Um telhado de uma fábrica Né Com um sistema fotovoltaico Instalado nele Não necessariamente Esse sistema Está atendendo a fábrica Tá Esse telhado Pode estar sendo alugado Por exemplo Por um condomínio Né E Para gerar energia Nesse local E os créditos Irem para o condomínio Isso é O que se chama De geração remota Eu gero no local E os créditos Vão para outro local Perfeito E esse Esse telhado Pode ser alugado Né Ele pode ser alugado Você coloca um medidor Especificamente Para o telhado Né Faz um acordo Com o proprietário Com o proprietário Do galpão Né E você pode pagar Um aluguel mensal Para ele Né Ou pode pagar Um percentual Da geração Isso é questão de acordo Normalmente se paga Um aluguel mensal E esse valor Não é muito alto não Tá Porque Normalmente Esse telhado Está ocioso E para o dono Do galpão Que está Subutilizado Para ele É uma renda extra Né No caso No caso Do Do aluguel Do telhado Né Você tem que ter cuidado Com a questão Da estrutura Desse telhado Tá Então É bem interessante Eu diria Que é primordial Que Seja feita uma análise Por um engenheiro Normalmente Uma análise estrutural Né Dessa estrutura Antes de você Antes de você Fechar qualquer tipo De negociação Qualquer tipo de contrato Com esse proprietário Que você pode se surpreender Né Porque Essa cobertura Ela pode Não estar dimensionada Para o sistema Né E Eventualmente Você pode ter um previso Muito grande Com relação a isso Tá certo Mas é uma solução Tá Existe essa solução De aluguel de telhado A outra solução Que existe Né É o aluguel de terras Ou o que a gente chama De arrendamento mercantil Tá Então normalmente Numa área rural Né Uma área rural É Na mesma área de concessão Né Ou seja Se você está dentro Da área da light Você tem que achar Uma área rural Na área da light Que não é pequena Né Só pra você ter uma ideia Né A área da light Ela pega A cidade do Rio de Janeiro Pega o Vale do Paraíba Todo Né É É E tem bastante área Né Fora Baixada Fluminense Então é uma área bastante grande Existem bastante áreas rurais Né Que estão subutilizadas Da mesma forma também Né E você pode fazer Um aluguel dessa área Isso já é uma prática Existente no mercado Né Existem áreas disponíveis Pra isso Né E você aluga Né Aluga esse Esse terreno Faz o arrendamento Né Esse aluguel também é similar Ao aluguel do telhado Também não sai caro Né E você monta um sistema fotovoltaico No solo Como está mostrando a figura Aqui no cantinho direito Perfeito Monta essa usina no solo E essa usina no solo Ela vai injetar na rede E os créditos também Elas irão lá Para o seu condomínio Perfeito Como você está montando Uma usina no solo Tá certo E você dispõe De uma área maior Né Pode ser que nesse caso Seja interessante Né E viável E obviamente Tudo isso vai depender Das assembleias E do que Do que for determinado Nessas assembleias Que você possa atender Tanto o condomínio Como os moradores Nesse tipo de instalação Já é bem possível Você fazer isso Tá Porque é uma instalação Que você tem uma área maior Normalmente O aluguel é de um hectare Né E no hectare Dá para fazer bastante coisa Né E provavelmente Você consegue atender Ao medidor de serviço E E Também As unidades Tá Então esse é o único caso Em que você pode misturar Um CNPJ Que no caso é do condomínio Com os CPFs Dos moradores Tá Isso é possível Né Não tem problema Absolutamente nenhum E cada um vai ter seu quinhão Né Relativo ao seu consumo Dentro dessa usina E os créditos Né E obviamente Vai compartilhar também Do investimento Também De forma De forma proporcional Ao seu consumo Tá Eu acho que ficou bem claro Né Que a gente tem Que a gente tem É É É Solução Para todos os problemas Perfeito Se não tem área Não tem área de telhado No teu condomínio A gente tem como fazer isso De forma remota Perfeito Então É É Existe solução Né A gente viu Que existe solução Para isso Né Essa solução É viável É perfeitamente viável Ela está Disponível Né E você pode E você pode Contratar uma empresa Uma empresa Especializada Né No caso A nossa empresa Faz esse tipo De trabalho Né E E E E A gente pode ajudar Perfeitamente Nesse tipo de solução Perfeito Eu sou Francisco Alberto Silva Eu sou fundador Da Faz a Energia Solar Uma empresa Especializada Em Energia Fotovoltaica Se você gostou Desse vídeo Né Então eu peço Que você faça Sua inscrição Né Caso você não tenha Feito a inscrição No canal Né Que você curta Né É muito importante Isso curtir Porque isso ranqueia Né Ranqueia o vídeo E faz com que outras pessoas Possam usufruir Dessa informação Que você compartilhe Esse vídeo Nas suas redes sociais Né Com seus amigos Com as pessoas Que acham que ele interessa Que você Condômino Né Leve esse Leve Esse Esse vídeo Pro seu síndico Né Que pode Eventualmente Não dispor Dessa informação Né E E Usufruir Do teu direito Né Um direito que você tem Tanto como condômino Deixa É Abatendo a conta do condomínio Ou eventualmente Podendo até Abater a sua conta de energia Perfeito Deixe também Seus comentários Né Suas sugestões Que isso é muito importante Para a gente Nós lemos todas Né E obviamente Vamos esclarecer E isso pode ser Motivo Para que a gente Gere um vídeo Específico Para atender Esse tipo de dúvida Perfeito É A energia do conhecimento Ela transforma Perfeito E a gente se vê No próximo vídeo Até lá Tchau 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 O que é isso?